O Centro Cultural Vale Maranhão apresentou o primeiro dia de espetáculo O Guia Zerrante, Canto Terra, uma peça do Núcleo de Criações CAE que foi contemplada com a edital Ocupa 2018 do Centro Cultural. Acho que esse é um papel que a gente vem buscando cumprir aqui e dá a chance do público também ter uma programação bem diversificada e ter acesso ao que os artistas maranhenses estão propondo e pensando. A peça é uma adaptação do autor maranhense Souza Andrade. Seu livro, O Guia Zerrante, cantos que se espelham na natureza dos rituais dos povos indígenas. Para muitos pesquisadores e admiradores da literatura de Souza Andrade, O Guia Zerrante é uma ópera. Isso despertou o interesse do diretor e ator da peça, Vinícius Viana, que em 2003 teve acesso ao livro e ficou encantado com a obra. Souza Andrade tem o seu valor, ele é o idealizador da bandeira do Estado, ele é o idealizador da Universidade Atlântida e tal, e com isso, trazendo essa obra tão rica que poucas pessoas conhecem, é trazer para o CCVM, tem todo o seu valor, e nesse momento o Núcleo está muito feliz. A peça está em cartaz nesta quarta e também nos dias 30 e 31 de outubro no Centro Cultural Vale, com acesso gratuito.